oi gente tem novos itens aqui no mercado que vamos pegar hoje então nesses dias temos aqui uma cor de páscoa especial da páscoa custa um crédito eu já possuo ela mas compre que é bom para ter também quase de grátis e vamos comprar uma nova armadura aqui um conjunto de armadura avião ae 100 pl pronta comprada e uma nova sandana centura 70 pl lá vamos mais pronto agora vou equipar ela e daí já pegar o presente da lótus né que é um um catalisado diagrama de catalisador né vamos em anexos pegar a sandana primeiro né a ave vamos ver aqui na pesquisa é a ave mesmo isso a ave caramba aqui é a sandana centaura aí foi cadê cadê vamos ver coisa nova já está aqui em primeiro ok vamos equipar tudo dessas coisas novas sandana centaura e armadura a ave cadê aqui ombreira a próxima ombreira a caneleira a cadeia aqui ae 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 agora vamos pegar o presente da Lotus que é um diagrama de catalisador em um extermínio e lá vamos nós a música sabe Piches Piches Sempre fica um inimigo para trás Piches Desculpa Piches 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 Ah, eu gostei dessa armadura E sem dano também Ah, eu gostei 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 Missão cumprida Só correr para extração Move on Ah, eu gostei Ah, eu gostei Tem um belo brilho Muito legal E acabamos Nossa missão Ganhamos o catalisador Diagrama de catalisador Então já Tchau 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 Tchau